Tá afim de um canal de Xbox com gameplays insanas e divertidas? Se liga só no canal Big Play que traz pra você os melhores jogos do Game Pass. Liga aqui embaixo na descrição. Skins e capas para o seu Xbox é na Pop Art Skins. Liga aqui embaixo na descrição. Vai mitológico de gameplay na área com mais um Xbox Spotlight. Vídeos rapidex sem perder tempo. Beleza mitológico? Dessa vez vamos trazer aqui uma moral que a Microsoft está dando para os assinantes do Xbox Game Pass. Caso você não saiba ainda, não esteja ligado, você pode baixar os jogos no seu Xbox Game Pass mesmo antes deles serem lançados. Beleza? E aliás, tem muito jogo bom disponível para você fazer já o download no seu Xbox. Beleza? Isso daí é para os ansiosos de plantão que já querem deixar garantido ali aquele jogaço para quando for lançado é só ligar o Xbox e jogar. Beleza? Você tem aqui no menu da Dash o Deve Ter Pre-Instalações, que é um bannerzinho que te leva para esses jogos para você fazer o pré-download, ok? E você tem também a opção de vir aqui no seu Game Pass e depois você vem nesta parte aqui em Deve Ter Pre-Instalações, que você vai conferir também os jogos que estão para pré-download para você. Beleza? Tem muito jogo bacana que vai chegar no Game Pass. Tem aqui Back 4 Bloods, tem também o Dark Alliance que chega dia 22. Então você já pode deixar ele garantido no pré-download para você. Tem Flight Simulator, tem Hades, tem Stalker 2, que é só para o ano que vem, mas já está aqui para você fazer o pré-download. E a moral que a Microsoft está dando aí para os assinantes do Game Pass, beleza? Lembrando que o Stalker 2 e também o Flight Simulator são para consoles nova geração. Eles devem chegar também através do xCloud, mas vai demorar um pouquinho, beleza? Mitológico. No entanto, você tem esse restante dos jogos aí para você que tem o Xbox One. Você pode baixar Dark Alliance, Chris Tales, The Ancet, Lemus Gate, Hades, Psychonauts 2, Aragami 2, Back 4 Blood e também Forza Horizon 5. Sensacional, né? Então lógico. Lembrando que Stalker 2 só abre o ano que vem, Forza Horizon 5 em novembrão, Back 4 Blood em outubro, Aragami 2 em setembro, agosto. Hades também em agosto. Lemus Gate não tem data, mas provavelmente ele vai ser lançado em agosto. The Ancet em julho, ok? Finzinho de julho ali você tem The Ancet. Flight Simulator, mesma coisa, você tem finzinho de julho. Chris Tales, você tem lá para o dia 20 de julho, você vai ter o Chris Tales para você baixar. E daí, Dark Alliance, desses jogos, é o único jogo de junho, beleza? Vai ser lançado no dia 22. Portanto, se você quiser fazer o pre-download dele, vou até fazer do meu aqui, você pode já fazer o pre-download de Dark Alliance, beleza? Dark Alliance ou Dark Alliance, não sei como vocês chamam. Tenho que liberar espacinho aqui no meu Xbox Series. Vou liberar espaço para baixar esse jogaço. E dia 22 você vai colocar as mãos nesta delícia. Então vale muito a pena você fazer o pre-download. Amizando vocês que dia 22 vocês têm também seu ativo com Piratas do Caribe. Vai bombar isso, eu garanto para vocês. Se vocês querem garantir jogatina ali no dia 22 para Piratas do Caribe, juntos ali com o Sea of Teens, é só vocês baixarem no seu Game Pass. Beleza? Vai vir junto ali com o Dark Alliance. Portanto, tem muita coisa boa no seu Game Pass e você já pode deixar garantido. Mitológico, eu vou ficando por aqui. Fique em paz, feliz tarde sempre e falou! Fique em paz, feliz tarde sempre e falou!